Rai Lua Eu não tento uma mulher e não consigo dizer Rai Lua Por favor dá-me um conselho, diga o que eu posso fazer Rai Lua Sem ela não posso estar e eu não consigo esquecer Rai Lua O que mais queria eu Era poder esquecer Rai Lua O que mais queria eu É deixar de crer Rai Lua Não lamenta mais castigos Não lamenta mais castigos Ela está dormindo com outro que está sonhando comigo Tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai não temendo mais castigos Ela pode esquecer mais castigos Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Rai Lua Rai Lua Não me canso de pedir-te para esquecer essa mulher e Rai Lua Rai Lua Este malhermente louco Toma conta do meu ser e Rai Lua Eu de amor Eu de amor já não aguento Eu sou capaz de morrer Eu Eu O que mais queria eu É deixar de crer Eu Eu O que mais queria eu Era poder esquecer Ai Mas olha eu não aguento A lua a mim me disse Ai não lamenta mais castigos Ai não pode ter mais castigos Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Ai tu está dormindo com outro que está sonhando comigo Amém. Amém.